O aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, dia de viajar, nós vamos para Bagé, no interior do estado voando com Azul Conecta, entrada aqui pelo setor internacional, por enquanto internacional aqui só a Copper Line para o Panamá, que não é todo dia. Hoje é um domingo, como é bom ver Porto Alegre já renovada. Aqui as partidas e aqui as chegadas. Este voo da Azul Conecta é um dos que fazem parte do plano de expansão da Azul no interior do Rio Grande do Sul, juntamente com o Governo do Estado, num plano de incentivo de redução do CMS, a Azul está abrindo várias bases, acho que são oito bases novas com a Conecta, Santa Cruz do Sul, Erechim, Vacaria, Canela, Alegrete, Bagé, São Borja, enfim, uma variedade de cidades, já se juntando aí a Pelotas que já tinha, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, vai literalmente cobrir todo o Rio Grande do Sul. E nós vamos, as operações começaram esta semana, e nós vamos a Bagé, que é a área de check-in bem movimentada. que é a área de check-in bem movimentada. Por que que eu falo isso? Porque eu estive aqui no ano passado, no auge da pandemia, eu cheguei a encontrar Porto Alegre aqui com dois voos diários, e é um outro panorama. Nós estamos no começo do mês de agosto, saindo das férias de julho, Gramado está bombando, e aqui é o aeroporto de Gramado, daqui é Gramado 100km, transfer direto, ônibus, enfim, o aeroporto que se usa para ir a Gramado e Canela, ou a Serra Gaúcha, é Porto Alegre. Vista a parte pública, sala de barco. Fui passar lá no acesso à sala de embarque. Eu tenho o aplicativo do Azul, e quando eu coloquei na maquininha lá, deu o aeroporto do destino da origem, enfim, não deu para passar. Aí procurei a mocinha da segurança lá, que passou na pistolinha, e ela disse que está sendo frequente esses voos novos da Azul Conecta, as pessoas não conseguirem fazer algo de atualização do sistema. Mas enfim, já na sala de embarque, na ampla sala de embarque Salgado Filho. tem duas escadas rolando aqui, tem uma que não está funcionando e uma funcionando. Eu, para variar, peguei aqui e não está funcionando. Aproveitar o visual. Aproveitar o pessoal do Pátio aqui para mandar os abraços desse vídeo, que vão para o Danilo, de Belém do Pará, Josias Almeida, de Giparaná, em Rondônia, o Matheus, de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, o Artur Ramos e a Banta Pink Limonade, de Floripa, o Artur, que é irmão do Bruno, meu parceiro, o Gabriel Miranda, de Brasília, Luiz Antônio, de Blumenau, Santa Catarina, o Albertino Batista, de Palmares, em Pernambuco, o Marcos César Gonçalves e o seu filho, o Miguel Palma Gonçalves, que são de Mojiguassu, em São Paulo. Muito obrigado a todos. Eu acabei, eu estava aqui gravando os abraços do canal, mostrando o pátio e tinha um moço aqui sentado, cara. Eu acabei de gravar os abraços e ele era assim, pô Luiz, manda um abraço para mim no próximo vídeo, sou seguidor. Então é o seguinte, eu não vou mandar um abraço não. Está aqui o William, vai ser abraçado por mim. O William que trabalha na Delfria, aqui em Porto Alegre, conhece o canal, seguidor. Seguidor, sempre firme. É um prazer, excelente canal, é uma excelente pessoa também. Muito simpático. Parabéns pelo canal. E obrigado por prestigiar o canal, William. Valeu. Sinta-se abraçado, literalmente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Boa tarde, senhores. Tranquilo? Graças a Deus. Vamos abajar? Brother Obrigadão, valeu Mais uma de Conecta 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 Um voo suave, aliás, o voo mais suave que eu já voei de cara. Comando, um abraço. Um abraço à tripulação e que essa rota da Conecta prospere e consiga expandir as frequências. Vamos só dar uma olhadinha no terminal agora, terminal pequeno, né? Mas vamos registrar. Aliás, os aeroportos do interior do Rio Grande do Sul, todos eles muito bem estruturados. Fica ali o Conecta, eu não volto com o Conecta porque eu vou a Pelotas para fazer o ATR. É outro vídeo. Tudo bem? Uma salinha de desembarque. Lógico, não tem esteira de bagagem, mas tem aqui um balcão de reposição. Uma sala de embarque aqui. Muito parecido com o Santo Anjo. E os balcões da Azul. E o aeroporto aqui já foi concedido, mas por enquanto infra-aérea. Aeroporto Internacional Comandante Gustavo Kramer. E aí E aí E aí Obrigado.